Música Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor De amor De amor De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor De amor De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor De amor De amor De amor De amor De amor Humilde castro, coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sem e sal De amor De amor De amor De amor Coração de São José Reflete em nossa vida Que o Espírito servição Servição puedas Coração de São José Reflete em nossa vida Teu Espírito serviçal, serviçal. Humilde e casto, coração de São José, Reflete em nossa vida Teu Espírito serviçal, serviçal. Humilde e casto, coração de São José, Reflete em nossa vida Teu Espírito serviçal, serviçal. Amém. 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 Amém.